Vamos agora de notícias do setor policial, Alfredo Neto, briga marretada. É, meu amigo, um homem teve uma perna quebrada após se envolver em uma discussão na madrugada do sábado lá no bairro Interlagos. Bom dia novamente, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Na sexta-feira à noite, aquele clima chuvoso, frio, era para estar quieto o setor policial, mas infelizmente não. Por volta de três horas da madrugada de sábado, a polícia militar foi chamada junto com o SAMU para comparecer ali na rua Cristóvão Falcom, aonde no bairro Interlagos um homem teria sido esfaqueado. Mas ao chegar no local, os socorristas do SAMU e os policiais militares da Rádio Patrulha se depararam com um homem com uma fratura exposta na perna direita. A vítima, de 37 anos, relatou aos policiais que caminhava pela rua quando viu dois homens discutindo com uma outra pessoa. Ele passando por perto, disse que uma das pessoas teria o chamado de noia, usuário de drogas, e ele teria reclamado alguma coisa e dois desses homens teriam corrido atrás dele. Esses homens teriam o alcançado, passado a agredi-lo e um dos homens com uma marreta teria quebrado a perna dele. Para os socorristas do SAMU, a lesão foi grave e ele teve exposição óssea da tíbia e da fíbia. Foi imobilizado e levado para o Hospital Auxiliadora. Sobre a identificação dos autores, ele não soube passar. Temos uma sonora aí, conversamos um pouquinho com ele, aonde ele tentou explicar o que aconteceu na versão dele. Vamos conferir. O chefe, você viu lá o pessoal que te agrediu, eram quantos? Era doido, o pai e o filho. O pai e o filho? Com o que que eles te agrediram? Com a marreta. Com a marreta? Sabe a motivação? Eu não sei. Não sabe não? Não sei. Você viu o que eu falei? Foi o cara do viado, que estava ali que eu fui, eu passei na hora, e ele foi e me estranhou. Entendeu? Falei, o que é que você estava fazendo aqui? Tudo bem, obrigado. Aí ficou para a polícia civil agora, esclarecer o que de fato aconteceu. As testemunhas que estavam ali em volta de Israel não teriam presenciado, apenas ouvido os gritos de socorro e ligado para o SAMU e para a polícia militar, acreditando que a vítima teria sido esfaqueada. A vítima estava consciente e orientada, foi levada para o Hospital Auxiliadora, onde ficou em observação médica e possivelmente já está de alta na residência. Segundo ele, ele é natural do estado de Minas Gerais, está residindo aqui em Três Lagos, teria vindo a trabalho e por problemas de uso de entorpecentes e também de álcool, acabou perdendo o emprego. Ele estaria vivendo em um abrigo, aonde o pessoal presta apoio aí para as pessoas se desintoxicarem da dependência, tanto da droga quanto do álcool, aonde ele estaria residindo. Não estava portando documentos e ficou para a polícia militar aí apenas pegar os dados que ele teria passado e repassar para a polícia civil essa sim que abriu o inquérito para investigar e vai tentar levantar aí a verdadeira identificação dele e a verdadeira ocorrência. O que aconteceu? Se foi de fato isso? Se houve outro tipo de ocorrência, outro tipo de ocasião que levou esse homem a ser agredido, Israel? Que coisa, hein, Alfredo? Violência explícita, sem motivos. Olha que situação, o povo está precisando um pouco mais de oração, hein, Totó? É verdade. Aproveitar que a Semana Santa, rapaz, agrediu o homem aí sem motivos algum e ainda agredi com marreta. Que coisa mais triste. Ó, Alfredo, infelizmente também no sábado a situação ficou bem triste também para um motorista aí que jogou o carro no portão de uma senhora, depois pegou a BR e acabou se acidentando. Conta para a gente esse caso, por favor. Isso mesmo, Israel. No sábado, por volta de 14 horas e 50 minutos, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Custódio Andrius, aonde um caso de violência doméstica estaria ocorrendo. No telefone, a mulher falou que o ex-marido teria agredido e jogado o carro contra a residência dela. No local, os policiais da Rádio Patrulha conversou com a vítima, mulher essa que relatou o que teria discutido com o esposo. O esposo, nervoso, teria jogado o carro contra o portão, pegou as coisas dele, jogado dentro do carro e depois se evadido. Para os policiais, ela contou também que teria sido agredida e os policiais então a chamaram para acompanhá-los até a DEPAC para registrar o caso de violência doméstica. A mulher não quis e os policiais apenas registraram o BA, o boletim de atendimento, aonde fizeram atendimento à vítima, relataram o ocorrido, a aversão dada por ela e a resposta dela que ela não queria representar criminalmente. Então, só foi feita a orientação para mesmo procurar a DEM no período de hoje. Cinco minutos depois, Israel, o corpo de bombeiros e a PRF foram chamados para comparecer na BR-262, no local conhecido como Curva do 80, de frente com o bairro Jardim Imperial, na saída para Campo Grande. Por lá, uma colisão entre um veículo Uno e um caminhão tinham deixado um homem de 47 anos gravemente ferido. Ao chegar no local, o carro de Marcos Marciel, do Santos, de 47 anos, que teria discutido com a esposa, estaria em pedaços ali após bater frontalmente com o caminhão. O motorista do caminhão, um homem de 40 anos, relatou para os policiais rodoviários, junto com testemunhas, que seguia de Campo Grande, sentido Translagoas, quando o carro invadiu a pista contrária, de uma vez não sendo possível evitar a colisão. Por mais que ele tivesse tentado, o caminhão para fora da pista não conseguiu se livrar do veículo que bateu no canto esquerdo da frente desse veículo pesado. A vítima, Marcos Marciel, acabou tendo ferimentos graves. O SAMU foi chamado para dar apoio ao corpo de bombeiros, aonde a unidade de suporte avançada prestou os atendimentos médicos prioritários ali para ser levado com sinais vitais à vítima até o Hospital Auxiliadora. Mas chegando no Hospital Auxiliadora, Marcos Marciel não resistiu, acabou indo a óbito às 17h50, por múltiplas fraturas. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela Primeira Delegacia de Polícia Civil e também pela Segunda Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsáveis pelas ocorrências registradas na área rural e externa de Traslagoas, Israel. Que situação, hein, Alfredo? Que tristeza, hein? Esse caso ganhou percussão durante o final de semana, porque se tratava de uma tentativa de violência doméstica e acabou resultando em tudo isso daí. Muito triste. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Alfredo, pedi aí a sua licença, por favor, aproveitar as suas imagens aí, que você está na Avenida Rosário Congro, para fazer uma nota aos nossos amigos motoristas, as pessoas que estão conduzindo. Começa a funcionar a partir de hoje, tá, gente? 25 de março, o conjunto semafórico nos cruzamentos da Avenida Eloy Chaves com a Rosário Congro. Essas imagens que vocês estão vendo aí do nosso repórter Alfredo Neto. Ele está no local. Ainda está no sinal intermitente, mas logo que começar o expediente, o pessoal do trânsito já vai estar lá para fazer o acionamento. Então, a partir de hoje, né, esse semáforo será ligado na Avenida Eloy Chaves com a Avenida Rosário Congro. Departamento Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte e Trânsito sem intra para a ligação. Então, a partir de hoje, um novo conjunto semafórico entra em funcionamento aí nesse cruzamento. Então, toda a atenção redobrada, né, aos nossos amigos motoristas, motociclistas, e a gente vê pelas imagens também um grande fluxo aí de ciclistas transitando nesta região. 6 horas e 50 minutos, 2 horas e 10 minutos, mas logo que lá no se vê